Música Bom gente, no vídeo de hoje, como vocês viram no título do vídeo, vai ser Abrindo o meu ovo de Páscoa E antes de começar, me inscrever e me inscrever e me seguir lá no TikTok No meu Instagram, vai estar para essa sala para vocês Então, bora lá Bom gente, estou aqui com o meu ovo de Páscoa Vou pegar aqui o brinde do meu ovo do ano passado, gente Gente, o brinde do meu ovo de Páscoa do ano passado foi do Lucas Neto, gente Meu Deus, gente, porque eu gostei da luminária Gente, eu achei muito linda, eu gostei bastante dela, gente Vou mostrar aqui de perto para vocês Vai ficar melhor, se vocês estiverem escutando um barulho, gente Não liguem porque é sem trato, ligado? Senão eu vou desmaiar aqui, gente, calor Esse foi, gente, meu brinde, olha que lindo, gente Eu ainda comprei só porque eu amei a luminária Gente, eu vou apagar a luz aqui para vocês, para vocês verem como fica Apaguei, gente, agora eu vou apagar aqui a ring light para ficar melhor para vocês verem Vocês não devem estar me vendo não Só o meu óculos aqui, né Eu vou ligar aqui, gente Dá uma claridade porque a cortina está meio aberta Gente, agora eu vou achar o botão aqui, né Meu Deus, achei, achei Olha, só ele com mais vermelho Olha que lindo É a minha amida de cor, gente, ele ilumina bastante Você é uma coisa que vem no ovo de páscoa, né, gente Ele ilumina bastante, olha Cuidado de me ver aqui Olha, a minha amida de cor verde E é esse, gente Foi o brinde, eu gostei bastante dele E voltei aqui, gente E é esse, né, vou mostrar para vocês Esse foi o brinde de ovo de páscoa, do Lucas Neto mesmo E o ovo, gente, não veio tão pequeno Lucas Neto, foi uma boa quantidade Porque aqui em casa a gente é de três pessoas Mas a gente não come muito ovo de páscoa, não Porque comemos muito A gente sempre compra só um Deixa eu ver se a gente acha que agora está torta Bom, gente, agora Vou mostrar o ovo de páscoa, gente Eu amei muito, muito, muito ele, gente Mesmo não estando na páscoa Só vai ser, acho que dia quatro Já abriu, se tiver errado Vou colocar na tela para vocês Eu já comprei o ovo, gente Por quê? Esse aqui é um pouco difícil de chegar na minha cidade E quando chega a gente tem que aproveitar, né Eu não sei se foi lançado esse ano esse ovo Não sei, né Porque eu nunca comprei o ovo de Macau Show Esse é o meu primeiro ovo Gente, eu estou muito animada E ele vem com a pantufa Eu já tenho essa pantufa Gente, usa pantufa, gente Eu não comprei falando que eu não vou usar Eu sempre usei pantufa, gente Dá mais quanto a frio Então, essas duas aqui da Juninha E essa aqui, que era da minha mãe Mesmo ficando grande no meu pé, gente É muito confortável Agora, gente, eu vou esperar de todos Gente, não lhe ficar desfocando assim Eu não sei por que eu fiquei desfocando, né Mas isso é uma chatice Vamos lá, gente, eu vou ficar muito feliz Um, dois, três e... Olha, gente, que lindo Gente, é muito lindo Ai, gente, é perfeito Ovo de Páscoa Olha, agora é a hora de abrir, né, gente Dá até o computador Não sei nem por onde é Acho que é por aqui Gente, eu estava pensando De postar esse vídeo Quando for o dia da Páscoa Mas eu não sei Pode sair antes, depois Você estava vendo aí Que... não sei Se está na Páscoa Antes da Páscoa, né Eu estava querendo que saísse O dia da Páscoa A gente fazia um negócio Que é muito difícil Ai, que difícil Gente, peço perdão Então a gente vai fazer isso Que eu não sei Ai, gente... Meu, está morto Porque é derretido A gente vai ter o meu Nossa, gente, ele é grande Quantos gramas tem? 160 gramas Olha que lindo Choco monstros Ovo de chocolate A leite E tablete de chocolate A leite Nossa, eu acho bem Vamos lá, gente E ele é assim Na caixa Aqui onde era a pontua E aqui onde era o... Gente, ele... Quando a gente anda Ele mexe as orelhinhas Meu Deus, gente Mas eu vou começar Uma vez quando eu falo Olha que lindo Gente, meu Deus Nossa, que lindo Meu Deus Nossa, eu estou assim Nossa, gente É muito mal Ele mexe as orelhinhas Nossa, gente Eu vou amar Olha como eu ia dar certinho Gente, depois eu mostro Pra vocês Tem aqui o etiqueta Aqui Pantufa adulta Como no meu pé Ai, gente Não vou tirar o etiqueta Não, vou tirar agora Não, será que eu raso Vou mentir A minha prima, gente Ela tem um... Não pantufa Um negócio de colocar na cabeça Se eu souber O nome Vou colocar aqui Até pra vocês Tipo um gorrinho De colocar Tipo um gorrinho Coloca na cabeça E aperta também E mexe as orelhinhas Assim, ó Mas não é desse bicho Não, porque eu acho Que é dos montres S.A., né Acho que eu acho Que não fala nada E tinha também, gente Esse verde aqui, ó Mas ele não tava Com a cara assim Ele também tava Com a cara assim Mas ele era verde Com a mesma cara Não lembra Não lembra Porque eu não leio direito O roxo não tinha Esse é muito lindo, gente Tem mais alguma coisa, né Ah, essa parte de barça Nossa, tô investigando Até isso, meu Deus Ai, gente É muito lindo Eu acho que, gente É tamanho G Mas não fala a numeração Parece que a minha Ela falou que era Numeração 37 Tem um negocinho aqui, gente Vocês tá percebendo Eu tenho uma levação aqui Que é onde aperta Quando a gente anda A gente não dói Não machuca o pé Depois eu mostrar direitinho Pra vocês Nossa, gente Tá muito bom Muito bom Vamos lá Agora Abrir o ovo Que é o que a gente Mais ama Ele tá mais derretido Não, né Porque Ai, nossa, eu tô amando Porque eu fico olhando o carro Derreteu mais Não tem problema Porque ovo de bafo E a gente tá derretido Deixa eu abrir aqui O cabante Deixa eu baixar aqui, gente Pra vocês verem Olha o meu bagunce Deixa eu mostrar Pra vocês Nossa, eu tô amassada Sabe que ela perdeu Coitada E ele vem com um copinho O copinho dele é branco Deixa eu ver aqui Mas ele é assim Deixa eu ver Aqui Fora assim Vem com um copinho O copinho dele é branco Gente Nossa, ele tá derretido Mas eu abri sim Porque ele tem Nossa Ai, nossa Que lindo Ele é Olha Vou arrancar o pedaço dele aqui Ai, eu tô derretido Nossa Muito bom Nossa, gente Que bem com a barrinha Nossa Gente, olha Dentro dele Tipo um negócio Que bem molinho Vem com a barrinha Nossa Gente Peraí Olha 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 Tudo muito bom Gente Nossa Sacar o show De parabéns Do Nossa Muito bom Gente Olha Gente Pra mim Ovo de páscoa É muito bom Vertido Engraçado Que quando ele tá na loja Não derrete Quando chega em casa Derrete tudo Nossa Gente Vou comer o pásco Todinho Meu Deus O último pedaço Tem que dividir Não é barulho Pronto Tem que dividir Ainda Deixa ele assim Meio Colocar na geladeira E ele vai endurecer Vou rolar ele aqui Pra ele Não ficar assim Né Tão Fosno Vou rolar ele aqui Pra ele não ficar Fosno na geladeira Né Saber que é o Não se magar E vai rolar Só o do que que eu fiz Pra que que Preciso Tô um pouquinho de olho aqui Ó E agora Vou largar minha mão aqui E vou mostrar pra vocês Como fica Que esse ponto Fosno no pé Ah gente Já ia esquecer De mostrar pra vocês Que ela tem Antiderrapante Também nos pés Essa também Tem antiderrapante E essa também Tem antiderrapante Então eu acho Que todas As pantufas Estão antiderrapantes Essa a gente Comprei em revista E essa a gente Também compre em revista Gente E é muito bom Muito confortável Também Amei todas Gente Uso todas Gente Muito bom E gente Foram essas Nossa Pantufinha Gente Lindo pra torto Eu acho sim Mas gente Olha muito linda Aqui é porque Eu não consigo Pestar muito Mas no pé Como a gente Tem o peso Do corpo A gente pisa Mas bastante Nossa gente Muito linda Muito confortável Como certinho Meu pé Gente Maravilhoso Amo De coração Gente Essa pantufa O meu vídeo Passa Não tá aqui Comigo Porque eu já Coloquei na geladeira Né E foi esse vídeo Espero muito Vocês têm gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Ative as notificações Compartilha esse vídeo Com todos os amigos E tchau tchau Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau